Você vai ver nesta edição, em Teoflotone, quem matou Carlos Henrique Lima Araújo, de 31 anos. Ele foi morto na frente da família, com mais de 10 disparos de arma de fogo. A limpeza das ruas e das casas em Governador Valadares, por causa da cheia do Rio Doce. E também vamos falar do Esporte Clube Democrata, que joga amanhã em partida única pela Recopa do Interior. Pantera enfrenta o Atletique, em São João del Rey, às 3 horas da tarde. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record